Bem-vinda e bem-vindo ao nosso 23º Panorama Econômico, sempre trazendo ali em 20, 25 minutos as atualidades do que está acontecendo no mercado financeiro. E hoje a gente está aqui para falar de fraudes e cibersegurança nesse boom do mundo digital que a gente tem visto nos últimos meses, justamente por causa da pandemia. E bom, quem vai comentar com a gente, receber, dá todas as boas-vindas, nosso amigo Carlos Fagazzo. Salve, salve, Gabi. Fagazzo, a gente tem destacado desde o início da pandemia, ou seja, 23 semanas atrás, que a gente teve um boom no mundo digital, que a gente já esperava isso, aí aos poucos a gente conseguiu observar métricas mais palpáveis, ações das empresas que têm uma operação muito digital indo para o céu, enquanto o resto do mundo sofria bastante. E hoje, a gente olhando para trás, a gente já tem uma maior clareza do que foi essa transformação. Eu já escutei, por exemplo, diversos números. A gente transformou em um ano o que seria em 10, a gente avançou X%, o que seria em outros X%. Como é que está isso? Então, acho que três informações são relevantes. A primeira é que, de fato, teve um aumento absurdo do quanto as pessoas migraram no pagamento em cash para o pagamento online, sobretudo usando o mobile. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que isso aconteceu, em maior ou menor medida, e eu diria até maior, no mundo inteiro. A gente, até para poder preparar o panorama de hoje, deu uma espiada em Estados Unidos, deu uma espiada em Índia e até Brasil. Então, em todos esses cenários, você teve um aumento gigantesco do uso de pagamentos online. E aí, a gente discutiu até alguns panoramas atrás o que deu origem a isso. As pessoas ficaram, num primeiro momento, com medo do dinheiro, então passaram a utilizar mais pagamentos mobile. Mas eu acho que, muito mais do que isso, é o fato das pessoas terem ficado em casa e as compras que normalmente eram feitas por meio de cash. E aí, a gente está dizendo, sei lá, compra habitual, comida, farmácia. Essas compras menores, onde, naturalmente, as pessoas utilizavam meio de pagamento papel moeda, migraram para o ambiente online, as pessoas estavam em casa, precisavam comprar, utilizaram e-commerce. Então, esse é o segundo. E o terceiro, que talvez seja mais relevante, é que isso veio para ficar. Tem uma série de pesquisas em todos esses países que eu falei. E aí, Estados Unidos, Índia e Brasil, só para trazer lugares diferentes, com lógicas diferentes, mercados muito distintos, provavelmente, todos eles fizeram com que o consumidor experimentasse. Essa é uma reação superior, um produto, um serviço, uma experiência melhor. Provavelmente, o consumidor vai continuar dessa forma depois da pandemia, quando esse troço acabar. E o que é melhor dessa história, talvez trazer um contexto para isso, já houve iniciativas de outros lados. A Índia teve o caso clássico da retirada das moedas, das moedas, não, das notas, das 500 e mil rupias. E o resultado não foi muito bom. Não se conseguiu buscar essa ideia de bancarização por meio do modelo de pagamentos online. O cash ainda era muito forte. Isso é revertido agora por conta da pandemia. Então, ele acelerou esses processos, mas mais do que acelerar, eu acho que ele acelerou para ficar. E, naturalmente, a gente está aqui hoje para falar de fraudes e cibersegurança, que essa aceleração e esse boom, ele também tem uma oportunidade para as pessoas que querem fraudar o sistema se aproveitarem, porque a gente está tentando esticar uma coisa de forma muito rápida. E aí, isso envolve desde sistemas operacionais que talvez não estivessem tão preparados para uma aceleração dessa, que envolve lidar com pessoas que estão mais suscetíveis a fraudes porque não conhecem o funcionamento desse sistema, envolve isso tanto lá dos consumidores quanto lá do varejo. E aí, eu queria te perguntar se a gente tem um levantamento do que são as fraudes mais comuns, que hoje a gente está aqui para entender quais são as fraudes que estão propagando e como é que tem sido a cibersegurança para garantir ou minimizar com que elas aconteçam. O que são as fraudes que mais acontecem quando a gente fala de fraudes no mundo digital? Então, vamos dar um passo para trás. Para explicar quais são as fraudes, a gente precisa entender qual é o incentivo envolvido na história. Primeiro, quando a gente vai para uma ideia de revolução digital, e aqui a gente está falando de Brasil, vamos esquecer o resto do mundo, porque isso já vale aqui para nós. Você está vendo não só uma enorme tração nas empresas que já são nativas digitais, aquelas que já nasceram dentro do modelo e-commerce e se desenvolveram dentro do modelo e-commerce, como também uma transição muito grande das empresas que eram mais nativas do varejo presencial e foram para o varejo online. Por que isso é relevante? Você tem estudos desde 2019 que estão vendo um pouco, a cada R$ 100 gastos em lojas virtuais, um pouco mais de três sofrem tentativas de fraude. Esse 3%, levando em consideração só o aumento que você tem no número de transações e no volume que você vai ter de dinheiro envolvido em transações comerciais feitas online, são muito, muito relevantes. Os números de 2019 foram para 61 bi, 62 bi, muito provavelmente esse número vai crescer muito em 2020, ele pode reduzir no presencial, é natural que se espere que ele reduza no presencial por conta do fechamento dos estabelecimentos e ele sobe muito. Então, mesmo que ele mantenha essa proporção, esses 3%, isso vai representar muito mais em termos de grana. E eu acho que talvez exista uma possibilidade dele aumentar, porque como vai se transformar em algo mais atrativo, você provavelmente pode ser mais atacado. Dito isso, a ideia de segurança de transação, e daí a gente vai falar um pouco sobre quais são os tipos de fraude, mas daí vem uma ideia de um crescimento na importância da segurança das transações e no crescimento de protocolos para lidar com isso. Mas protocolos para lidar com o quê? Aí você me pergunta. A gente selecionou alguns trechos e vê uma das empresas, a Cybersource, que faz gerenciamento de fraudes e pagamentos online para estabelecimentos comerciais, ela apontou algumas das fraudes mais comuns. Primeiro, o exemplo clássico para você apropriar as contas. De alguma maneira, o fraudador teve acesso às contas bancárias ou cartão de pagamento, isso pode se dar por algum tipo de quebra de relação de dados ou por meio de um phishing, e ele acaba utilizando essas informações para fazer transações não autorizadas. Um outro formato de você chegar na mesma situação é por meio do Botnet, também um software malicioso que faz com que o computador seja controlado por um grupo sem o conhecimento do proprietário. Aí ele rouba dados e também viabiliza os criminosos acessarem dispositivos. O mais macro de todos, eu vou falar alguns de outros que não são menores, mas são talvez derivados disso, o mais macro de todos é roubo de identidade. Você vê uma situação onde você tem informações pessoais, nomes, endereços, e-mails, que são absorvidos, capturados por meio de golpistas, e eles começam a efetuar essas transações com esse nome falso, efetuar pagamento com informações de cartões de outras pessoas, debita automaticamente em contas alheias. Isso vai se refletindo no tipo de preocupação que você tem. Mas são vários os tipos de situação que a gente vê de fraudes. Outras que eles identificaram, vamos lá, o próprio consumidor praticando um autofraudador, o próprio consumidor faz a compra online, quando ele recebe o produto, ele solicita o estorno, embora ele já tenha recebido a mercadoria. Você tem milhares de formas disso. Mas eu acho que o mais importante de saber os tipos diferentes de fraude é saber o que está por trás disso tudo. Primeiro, você vai ter algum tipo de acesso, alguma informação pessoal sua, sensível bancária. Ela vai ter o acesso ao teu e-mail, vai ter o acesso à tua senha, vai ter acesso a algum dado mais pesado seu, como CNPJ ou CPF, dependendo se é pessoa física ou pessoa jurídica. e ela vai tentar fazer alguma operação com base nisso. Essa é a ideia de fraude. Você tem formatos diferentes, esquemas diferentes, mas ela parte dois grandes movimentos. Um movimento de acesso à informação sua, que funciona como algum tipo de chave para você poder fazer esse elemento transacional, alguma operação de e-commerce, por exemplo, e ela tenta se fazer passar por você para tentar fazer essa operação no seu lugar. Só que aí o interessante dessa história é que quando a gente fala só de fraude, a gente começa a entender que talvez fraude seja o problema que chama mais atenção, mas ele não é o único problema relacionado a dados, quando a gente fala em criptosegurança. Criptosegurança é algo maior do que isso. Então, as pessoas já começaram a utilizar um acrônimozinho chamado CIA, tipos de problema que podem impactar a confidencialidade dos dados. Então, primeiro, confidencialidade, vem o C, a integridade dos dados, o I, a disponibilidade, o A. Embora o foco na fraude, e a gente está mais acostumado a lidar com a ideia de fraude quando acontece alguma coisa no cartão de crédito, e o procedimento hoje é relativamente simples, mas o que acaba acontecendo no final das contas é que as pessoas estão se preocupando já com o vazamento, já com a ideia de que a sua confidencialidade foi quebrada e ela foi disponibilizada para terceiros. E alguns estudos já estão demonstrando que isso já tem um impacto, o consumidor está valorizando tanto isso, que isso já tem um impacto, inclusive, na performance acionária, no valor das ações das empresas que estão listadas em bolsa. Então, se tiver alguma situação, um vazamento de dados, independentemente disso ter gerado algum tipo de prejuízo ou ter viabilizado fraude, isso já é considerado como um dano per se pelo próprio consumidor, ele já olha para isso como se fosse algo negativo e daí ele extrai uma consequência que não é a jurídica clássica, é a desvalorização da empresa, é a perda de confiança naquela relação laboral, naquela relação que ele tem. Então, é bem interessante você ver isso, porque isso também está trazendo um outro foco para a maneira como as empresas estão se prevenindo para isso, independentemente da gente entrar nos protocolos, que a gente pode falar mais para frente, mas até o tipo de funcionário. Tem discussões novas, por exemplo, de como você vai levar diretores que entendem de cibersegurança para o seu board, ou mesmo para a diretoria específica para poder tocar as políticas de cibersegurança da companhia. Então, não é tão simples quanto temos XY modelos de fraude, é muito mais do que isso e muda, inclusive, com recursos humanos dentro das companhias. Parece ser, de fato, algo que vai se destacar enquanto diferencial competitivo, essa questão da ação, esse estudo que a gente chegou a ver, indica quem teve algum breach ali de dados, a ação no médio prazo cai 20% se comparada com competidores. E faz sentido, se você for pensar na essência do serviço que você tem no mundo financeiro, que demanda confiança. A confiança está ali enquanto âncora de toda aquela relação. No momento, se você não tem mais confiança no seu banco ou em quem está com o seu dinheiro, você vai querer mudar, você vai procurar alguma coisa que te traga essa segurança. Essa coisa, naturalmente, via de regra, é um concorrente. Um dos pontos que a gente tem acompanhado bastante diz respeito ao auxílio emergencial. As fraudes que têm sido propagadas no meio desse sistema gigante que o governo teve que orquestrar da noite para o dia para dar auxílio para as pessoas e tem se criticado bastante. Quais fraudes têm sido essas? E o governo já tem colocado que representa apenas 0,6% de todas as transações dos auxílios emergenciais e que, de fato, percentualmente é pouco. Mas quando você está pensando em uma transferência que, no total, vão ser 128 bilhões de transferência de renda, isso é um valor bastante relevante. E aí me chamaram a atenção, olhando para essa problemática toda, dois depoimentos. O primeiro, do Cleveland, que é um ex-conselheiro do Cádio, escreveu uma coluna na UOL que ele ficou chocado, ele descreve como uma situação bizarra, quando ele descobriu que alguém tinha aberto o auxílio emergencial para receber esse valor no nome dele e que alguém tinha efetivamente conseguido receber em uma conta que abriram no nome dele e ter sacado esse dinheiro. Ou seja, você vê aqui um dominó de fraudes, você, de fato, fica assustado. A primeira pergunta é como é que alguém conseguiu abrir a conta dele na caixa em nome dele sem ele ter participado do processo? Dois, como é que alguém conseguiu solicitar? Três, como é que esse dinheiro caiu? Quatro, como é que tiraram? E ele, inclusive, escreveu tudo isso, que ele estava bastante impressionado com a criatividade da coisa e que aí, quando ele foi procurar a caixa para deixar claro que ele não tinha participado desse processo e que ele gostaria de, olha, travem que isso aconteça, a caixa disse que era a responsabilidade dele. E aí ele ficou assustado. Ele falou, bom, estou tentando aqui prevenir uma fraude, não recebo auxílio. No final das contas, ele abriu um boletim de ocorrência na polícia só para garantir que ele tinha a versão dele contada. E aí, aqui, fazendo o convite que ele fez na coluna dele, que todo mundo está escutando a gente, cheque no órgão oficial do governo se, eventualmente, o seu nome foi alvo de um golpe do auxílio emergencial ou não. Eu fiz isso esse fim de semana, meu nome não foi, mas acho que vale a pena para todo mundo. O segundo destaque é, via de regra, os golpes do auxílio emergencial são sites falsos. Então, vou indicar um link aqui para vocês, que antes de eu digitar os meus dados, eu chequei umas quatro vezes se, de fato, era o link do governo oficial, mas uma das fraudes mais comuns que não envolvem toda essa artimanha que aconteceu com o Cleveland é alguém colocar para você um site que, teoricamente, você está solicitando um serviço oficial, você não recebe esse serviço oficial, a pessoa simplesmente copia e cola as suas informações e sai andando por aí como se fosse você. Algo semelhante ao que você comentou, Ragazzo, da fraude de identidade. Então, bom, consultei algumas vezes para recomendar para vocês, é o HTTPS consultaauxilio.dataprev.gov.br barra consulta. Então, ali vocês vão colocar alguns dados de vocês, CPF, data de nascimento, nome da mãe, e checar, espero que todo mundo, ninguém tenha tido o seu pedido de auxílio emergencial fraudado. Mas aí, Ragazzo, comentando com você, a gente fica bastante impressionado do nível de criatividade das fraudes e, naturalmente, as empresas, a gente já demonstrou o quão nocivo é para a reputação e para o negócio delas não se prevenir sobre isso. Como é que elas estão se movendo para evitar com que essas fraudes aconteçam, para minimizar esse índice de 3% de fraudes no mundo de pagamentos? Isso comunica, de alguma forma, o potencial que esse mercado tem de crescer ainda mais rápido, conquistando ainda mais confiança. Então, você espera que tenha um investimento relevante. como é que isso tem sido feito? Então, bom, primeiro, deixa eu falar também para o pessoal de casa que eu também chequei o meu, morri de medo para ver se tinha alguma coisa, mas não tinha nada também, deu que eu não peguei o auxílio, graças a Deus, um problema a menos para se resolver. E eu acompanhei essa discussão do Cleveland, ela foi, no mínimo, curiosa, porque ele botou, ele é colunista hoje do UOL, então ele botou isso, compartilhou, foi algo que teve até uma certa repercussão. Bom, além da ideia de você entrar exatamente para a tua pergunta, especificamente, e começar a discutir um pouco os padrões de combate, os riscos de cyber security, eu acho que tem duas formas de você encarar essa discussão. A primeira é tentar se prevenir o máximo possível, e depois a sua capacidade de resposta. Porque é relativamente impossível você ter uma situação que é absolutamente qualquer, assim, bulletproof, não dá para dizer isso. Mas acho que a capacidade de resposta que uma companhia pode ter na proteção dos dados das pessoas que utilizam os serviços, os produtos que elas fabricam, acho que é um ponto bem relevante a se levar em consideração. Mas, sob o ponto de vista de prevenção, você tem desde questões mais simples, como verificação de nome e senha, pergunta de segurança, verificação do IP do computador do cliente, até situações que já envolvem mais tecnologia. Você já vê ideias de algum grau de inteligência artificial, poder ver e entender quais são os padrões de comportamento de um determinado comprador ou consumidor. Você vê geolocalização, padrão de compra, o que a gente chama de ações suspeitas. Então, à medida que você vai utilizando um determinado produto ou serviço, ele começa a identificar se existe ou não algum padrão de comportamento que não está se adequando. E aí começa uma lógica de telefones, envios de e-mail, entre loja e comprador. A lógica um pouco que a gente tem é você começar a verificar esse padrão de comportamento que o consumidor tem e se aquela compra está dentro ou não daquele padrão de comportamento. Obviamente, os cartões já estão desenvolvendo uma tecnologia, já desenvolveram uma tecnologia muito forte nesse aspecto. Eu mesmo já tive situações em que eu recebi esse contato, tive bloqueios temporários que forçavam você a entrar em contato, mas isso hoje é talvez muito maior e talvez fique mais importante nesse cenário agora com onde você vai ter o Open Banking. A gente não falou muito isso quando a gente está falando sobre fraude, mas agora acho que é interessante porque grande parte do que a gente viu na discussão lá de fora também envolvia com os medos que as pessoas tinham, consumidores de uma maneira geral, em compartilhar suas informações. E nesse processo de compartilhamento de informações, com quem ficaria a responsabilidade caso houvesse algum sinistro, caso houvesse algum vazamento de dados e daí decorrente ou não algum perfil de fraude. Como você vai ter um fluxo muito maior de dados transitando entre bancos e fintechs ou entre bancos e instituições de outra ordem, essa discussão de cyber security, de cyber segurança, vai ganhar um ponto agora totalmente diferente. Então é importante que as empresas tenham uma política de cyber segurança, que elas saibam exatamente o que elas vão fazer com isso e também o consumidor entenda que na verdade é impossível você ter um padrão de segurança bulletproof, mas é também relevante acompanhar o comportamento da empresa caso aconteça algum sinistro com relação a dados. E aquele ponto que eu trouxe antes, que a gente estava discutindo, na verdade, é um aspecto muito reducionista você olhar para dados só do seu ponto de vista de fraude. O mero vazamento já é considerado como algo que traz algum tipo de desconforto e tem impacto sobre a percepção que o consumidor tem sobre uma determinada empresa. Eu acho que isso é muito relevante, agora num aspecto onde o trânsito de dados vai ser muito maior por conta dos dois fluxos de movimentos regulatórios que estão acontecendo agora, tanto o Open Banking como o PIX. A gente vai ver aí as empresas com certeza fazendo investimentos na área de segurança cibernética e trazendo aí uma certa requalificação dos seus recursos humanos para poder estar adequado com relação a isso. Eu também espero, eu acho isso interessante, não tenho visto tanto, mas eu tenho até alguns alunos que compraram agora uma startup, estão desenvolvendo uma startup focada em cibersegurança para poder atender esse mercado. É uma maneira de você começar a trazer, porque isso tem um custo, enfim, recursos humanos qualificados são algo assim que não são um valor trivial para tentar reduzir o custo de operação dessa proteção dentro das empresas das fintechs que vão estar envolvidas nesses grandes movimentos regulatórios. Acho que o próprio mercado vai funcionar para ofertar isso, não necessariamente você vai ter uma solução só interna, onde você vai ver gente sendo contratada, mas também serviços que vão poder se plugar e vão poder se adaptar e prestar esse mesmo grau de segurança que é necessário para que o consumidor não tenha uma percepção negativa a partir desses movimentos de compartilhamento de dados. E fazendo um recorte em cima do quanto que a política de fraude pode impactar a vida do consumidor, se de um lado você tem que o sistema sendo confiável a coisa avança mais rápido, para você garantir com que ele seja 100% confiado, às vezes você coloca alguns filtros nos dados que você estava falando que a empresa checa do usuário que eventualmente vai travar o Ragazzo a usar o próprio cartão do Ragazzo. Eu acho que muitos de nós tivemos no início da pandemia uma experiência dessa. Muitos de nós estavam nós mesmos tentando usar nossos cartões e tendo eles bloqueados. isso porque o filtro ficou um pouco mais pesado, ou seja, esses cheques na ausência de alguma confirmação ou colocando algum dado minimamente errado, aquilo dali começou a levantar uma bandeira vermelha. Por quê? A gente estava sabendo que essa esticada no mundo digital estava atraindo a atenção de hackers e as empresas estavam sofrendo com diversas fraudes. Então, elas resolveram colocar um filtro mais pesado. E aí, eu lembro de uma... Quando eu passei um ano na China e tive uma aula lá com o professor que foi responsável por escrever o que eles entendem que deve ser a regulação de AI e mexe muito com a regulação de novas tecnologias. E uma problemática que ele colocou na aula foi até que ponto a gente pode responsabilizar o Alipay ou o WeChat por aprovar uma transação quando ele sabe que não é o Ragaz usando o celular. Porque a gente sabe que ele sabe pela forma com que você segura o celular. basicamente só por causa disso. Ele sabe em que momento você não está com o seu celular. E ele, em posse dessa informação, que responsabilidade ele tem de autorizar ou não as transações. Lembrando que as políticas do uso do aplicativo dizem que você para fazer a própria transação tem que ser você. Você não pode emprestar para alguém. E será que o regulador tem que intervir nisso? Então, acho que tem uma questão de de que forma a gente quer colocar o filtro se ele vai ser mais pesado ou um pouquinho mais simples para facilitar a experiência do usuário e de que forma a gente quer onerar ou não as empresas com parte dessa responsabilidade. Que aqui no Ocidente caminha com a discussão tanto do Open Banking quanto da LGPD aqui no Brasil e de DPR lá na Inglaterra e na Europa. Eu acho que tem muito campo aberto para de fato estabelecer o combinado que vai ser a regulação dessas novas tecnologias e de fato a gente vai ver depois talvez vai conseguir avaliar o que foi uma decisão acertada ou não na medida que algum mercado vai avançar mais do que o outro. Mas dito isso você ia falar Argas, desculpe. Não, é só para fazer uma última reflexão em cima disso porque na verdade toda a ideia dos pagamentos dos mobile payments nos pagamentos móveis ela funciona a partir de uma lógica de você retirar a dor do consumidor no processo de pagamento. O desafio é você por medidas de segurança não reintroduzir essa dor. porque o risco em tese ele aumentou por conta do volume então melhora ou aumenta a atratividade daqueles que querem praticar algum ato que vai ser fraudador que vai vazar dados ou alguma coisa que vai enfim infringir com aquela tua política de privacidade ou comércio que você faz a partir dos seus dados. Então assim é um desafio perigoso e ao mesmo tempo assim interessante de se enxergar porque você está retirando a dor de um lado e trazendo para o outro. Sim, tem que calibrar essa panela de pressão acho que vai ter bastante experiência acerto e erro nesse processo tomara que mais acerto que erros. Mas dito isso agradecer todo mundo está escutando a gente aqui no YouTube vocês podem deixar os comentários a gente monitora a gente quer saber qual tema vocês querem nas próximas semanas então é um prazer escutar indicações e a gente na quarta-feira agora essa semana vai receber o terceiro colocado do nosso Prêmio Propag para discutir um artigo sobre políticas monetárias pensadas para mercados locais de crédito então repensar de que formas a gente eventualmente poderia endereçar carências de mercado de crédito locais através de política monetária super interessante a gente vai receber o próprio autor o Luiz para discutir com a gente então conectem mandem suas perguntas que vai ser um prazer repassar. Agazo mais uma vez muitíssimo obrigado e a gente se vê semana que vem no 24º tchau tchau e aí e aí e aí